Grave acidente, eu volto a Toledo com a Roberta Cunha, que tem detalhes. Roberta, explica como aconteceu, como foi o registro dessa situação. Wagner, o que se sabe até agora é que a vítima, identificada como William Reis Lázari, de 38 anos, teria perdido o controle da direção em uma curva bastante acentuada. O veículo saiu da pista, capotou por várias vezes e só parou quando bateu em uma árvore. O corpo do motorista foi ejetado do veículo e assim que a equipe de socorristas chegou até o local, então já se deparou com a vítima sem vida. O corpo dele foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal e também uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual fez os levantamentos do acidente e a orientação do trânsito. Eu volto com você. Obrigado, da Roberta.